A Secretaria de Educação, em parceria com o SEBRAE, aplicaram aos professores do município o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. O projeto final do curso, feito pelos professores, foi exposto na primeira-feira do empreendedor em São Gotardo. O programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos foi apresentado aos professores por três consultores do SEBRAE, Ananely Ramos, Sebastião Menezes e Willer Ferreira, que trabalharam metodologias para a sua aplicação. Esse programa existe para trazer para a educação básica do ensino fundamental, do ensino médio e até do ensino superior, essa visão empreendedora para levar tanto o planejamento quanto as características do comportamento empreendedor para os alunos das instituições de ensino. No caso aqui de São Gotardo, o município, a Secretaria de Educação, em parceria com algumas parcerias estratégicas, como o Conselho Regional da região de São Gotardo, estão colocando esse programa em ação aqui no município e vai ser muito bom para que os alunos possam ter essa visão empreendedora aliada ao ensino. Nesse caso, aqui, durante esses três dias, 24 horas de capacitação, os professores ficaram no papel de aluno para receber a metodologia. Recebendo essa metodologia, eles vão ter a oportunidade de transmitir aos seus alunos de acordo com a programação, de acordo com o programa do programa, né, do Cultura Empreendedora. São dois eixos estruturantes, as características do comportamento empreendedor e as etapas do plano de negócios. Com várias ferramentas, através de várias ferramentas que a gente foi passando no decorrer da capacitação, os professores terão a oportunidade de, num período de um ano, trabalhar essas características e esse planejamento com os alunos e, ao final, fazer a culminância desse projeto com a apresentação do resultado para a comunidade escolar. A gente estimula os professores aqui a captar a mensagem e depois poder transmitir isso para os alunos. Do ponto de vista pedagógico, a gente trabalha a inserção das técnicas do desenvolvimento do empreendedorismo por intermédio do estímulo das características do comportamento empreendedor e que, a partir disso, esse pessoal sai daqui apto a construir, a edificar um projeto que faz um link entre o comportamento empreendedor e os conteúdos programáticos, pedagógicos, né, que a gente já desenvolve, que as escolas já levam os seus alunos por intermédio do livro didático, fazendo aí um link dessa fase do comportamental com aquilo que a gente tem que já ensinar dentro da sala de aula. Quero crer que esses professores daqui já saem aptos a estar estimulando o empreendedorismo junto aos seus alunos. Você acha que isso vai despertar o interesse dos alunos ou deixar os alunos mais interessados nas disciplinas? Com certeza. Por onde a gente já tem passado, por onde o SEBRA já tem levado essa mensagem, os resultados já são satisfatórios, vamos dizer assim, e colhidos praticamente imediato. Haja vista que trabalha o conteúdo programático dentro da sala de aula e você tem a aula prática, né, então você coloca o processo de mão na massa, atendendo, inclusive, as metodologias que a gente poderia chamar de metodologias ativas. Não que as outras não sejam, né, mas você sai daquele contexto do quadrado da sala de aula, né, e você começa a fazer algo também prático, linkando, obviamente, com o ensino-aprendizado do conteúdo programático, que é o óbvio da sala de aula. Mais voltado para o dia a dia, na verdade, né? Com certeza, inclusive atendendo a cultura da região, né, pegando aqui a cultura dessa região, porque a gente não pode trazer uma metodologia que não seja da cultura do povo. Do dia a dia ali, do aluno, do link com que ele já faz, né, dentro do pedagógico da sala de aula, com o link que ele já teria que, daqui a pouco, se desenvolver enquanto empreendedor dessa região, que, inclusive, diga-se de passagem, é uma região muito próspera, né? Os professores estão passando por um treinamento de empreendedorismo. É como repassar, eles serão multiplicadores, então, como repassar isso para os alunos? Eles vão trabalhar do primeiro, aqui no caso da escola, até o quinto período, ensinando os alunos o que é empreendedorismo. E o que foi abordado? Foi abordado todos os aspectos de empreendedorismo, né? Os professores aprenderam o que é ser um empreendedor, como trabalhar e como construir uma tecnologia, uma inovação para que seja uma coisa empreendedora para a região. E isso vai ser aplicado dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula, diretamente com os alunos. O que as professoras pegaram de conteúdo agora, elas vão repassar depois para os alunos, para que eles possam construir alguma coisa. O que a gente sugere nas escolas é que façam uma verticalização, né? Se eu trabalhar o português, como que o português pode influenciar na matemática, na geografia, na história, ou vice-versa, né? Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, ciências, eu vou fazer uma pesquisa de algum produto ou geografia, estudando a região, que isso possa influenciar na história de uma forma empreendedora. Como que isso surgiu, como que isso pode ser construído e como que isso pode ser levado para o futuro. E depois elas vão repassar isso para os alunos. A gente espera que o resultado seja uma excelência, positivamente, em termos de resultado de sucesso para elas. A capacitação dos professores é a segunda de três etapas. Essa primeira etapa já havia acontecido, chama CAVE, que é um trabalho que você faz com os gestores e os supervisores. Essa é a segunda etapa com os professores. E agora nós teremos, até o final do ano, que é a terceira etapa, que é esse trabalho que os professores desenvolveram, entre eles, agora eles desenvolverão com os próprios alunos. E o objetivo de implantar a educação empreendedora no município é exatamente buscar esse novo olhar para a educação. O professor hoje tem que trabalhar além dos números da escola. Nós precisamos formar um aluno que seja meio visionário, que ele olhe para a sociedade onde ele está inserido e perceba que ali há oportunidades. Então, o nosso objetivo é mostrar para os nossos alunos que São Gotardo é uma cidade promissora, São Gotardo tem o seu valor e que aqui tem espaço para a gente empreender. Durante a capacitação, os professores foram divididos em três turmas, cada uma coordenada por um dos consultores do SEBRAE. E ao longo de três dias, os alunos desenvolveram projetos de empreendedorismo para apresentarem uma feirinha. A gente apresentou para eles um desafio de idealizar o empreendimento, fazer o planejamento e colocar esse planejamento em ação através de um empreendimento concreto, com vendas e tudo, onde vão ter clientes para comprar esses produtos. E essa feira do educador e empreendedor idealizar, planejar, operacionalizar e colocar em prática todo esse empreendimento. É um desafio grande e eles adoram fazer. Estão envolvidos com essa atividade aí com muito entusiasmo. Na minha turma, várias atividades no segmento de alimentação, mesmo porque um dos parceiros estratégicos colocou esse desafio de pensar no agronegócio como uma solução. Então tem muitos empreendimentos no segmento da alimentação e eu tenho uma surpresa que eu tenho um empreendimento que está com uma proposta aí de serviço. É só um protótipo de uma ideia para ser estudada e ver se tem aceitação no mercado. A gente vai ter aí sabores e cores, a gente vai ter algum de entretenimento, de alegria, um pouquinho de algumas coisas aí, alguma coisa de comida, né? Comidas da região, típicas aí do nosso start, do nosso startup aqui da cidade. Eu quero crer que alguns projetos inovadores, algumas ideias de projetos também, né? Que pode estar nascendo aí nesses professores aí amanhã, se Deus quiser. Na minha sala são quatro grupos. Eu vou ter um grupo que vai trabalhar com produto fitness, vendendo bolos e comestíveis. na linha FIT e vou ter um outro grupo trabalhando com produtos da localidade, que são naturais, através do básico aqui, né? Da cenoura, bolo de cenoura e por aí vai. E também vou ter suco natural, tá? E vou ter um grupo que vai estar desenvolvendo, ainda a gente não tem resultado, ainda estão terminando lá agora, nesse momento. Alguma coisa surpresa que não foi contada ainda. A proposta foi bem aceita pelos professores, que devem agora estimular o empreendedorismo dentro das salas de aula. E hoje o que eu tenho a dizer desse curso é que a SEMEC deu um chute no gol, acertou o gol, gol de placa. Porque esse curso é maravilhoso, muito produtivo, muito proveitoso. Tivemos vários, mas esse é um dos que mais valeu a pena. Nós estamos assim, com as ideias brilhando, com muitas ideias, muitos projetos que nós vamos envolver na escola, que nós vamos trabalhar para valer. Agora, depois desse curso, acho que dá para trabalhar para valer. Ei, gente, vamos lá, pastelzinho, suco natural e tudo feito na hora. E isso foi resultado do trabalho do curso, não foi? E isso foi o resultado, assim, a gente, as ideias, né, que brotaram várias ideias. Então, todos aqui vamos ser comerciantes daqui para frente, empreendedoras. Envolveu tudo, ciências, geografia, história, matemática, tudo, envolveu tudo. Tudo, dali a gente tira um pouco de cada coisa. Para a aplicação de um projeto. Isso, nós vamos implantar esses projetos na escola, já vamos começar agora em agosto. Se Deus quiser, que vai ser um sucesso. Você acha que isso vai mudar o interesse das crianças pelas disciplinas diversas? Eu já estou até, já pensando assim, sabe, na euforia das crianças, porque eu acho que vai valer a pena, é uma coisa assim que as crianças vão se interessar porque eles gostam disso. É interação, socialização. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a segunda etapa do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos foi aplicado por três consultores do SEBRAE para cerca de 90 professores do município nos dias 11, 12 e 13 de julho na Escola Municipal Professor Balena. Marilene, como foi trabalhar o empreendedorismo com os professores? Bom, ele foi trabalhado através do SEBRAE, que é uma empresa, né, que tem essa proposta. Esse curso ele chama JEP, Jovem Empreendedor Primeiros Passos, e ele é dividido em três etapas. A primeira etapa já havia acontecido, chama CAVE, que é um trabalho que o SEBRAE faz com os gestores e os supervisores. Essa é a segunda etapa com os professores, e agora nós teremos até o final do ano, que é a terceira etapa, que é esse trabalho que os professores desenvolveram, entre eles, agora eles desenvolverão com os próprios alunos. E o objetivo, né, de implantar a educação empreendedora no município, é exatamente buscar esse novo olhar para a educação. O professor hoje, ele tem que trabalhar além dos muros da escola. Nós precisamos formar um aluno que seja meio visionário, né, que ele olhe para a sociedade onde ele está inserido e perceba que ali há oportunidades. Então, o nosso objetivo é mostrar para os nossos alunos que São Gotardo é uma cidade promissora, São Gotardo tem o seu valor e que aqui tem espaço para a gente empreender. Marilene, o que seria a educação empreendedora? A educação empreendedora é trabalhar com alunos, baseado nos quatro pilares da educação, que seria aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, linkado com o dia a dia do ser humano. Então, ele levar para fora da escola o conteúdo curricular. Trata-se de uma ação dentro da escola em que o professor vai fazer com que o aluno faça umas perguntas sobre a própria comunidade escolar, o local onde ele está inserido. Por exemplo, como você cria uma empresa, para que você está estudando aquele conteúdo, como que você vai aplicar aquele conteúdo para ele sobreviver, para ele conseguir dignidade de vida, para ele se desenvolver como cidadão mesmo. Então, o professor empreendedor é aquele que vai pegar o conhecimento e não depositar no aluno, mas fazer com que o aluno busque o conhecimento necessário para ele criar a própria história de vida dele. Então, é um professor que não é ele que faz, ele propicia ao aluno a oportunidade de fazer. Então, esse aluno que vai ser trabalhado a partir de agora, através de um olhar empreendedor, ele vai buscar na nossa sociedade, na nossa cultura, oportunidades de empreender, seja empreender nova ideia, empreender novo produto, porque o empreendedorismo não é só para o lado financeiro, é empreender da própria história dele. O que eu quero construir para a minha história? Qual é o meu propósito de vida? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas de sucesso e nós pensamos que aquilo veio do nada. Não, aquilo foi todo um trabalho. E nós temos tantos empreendedores na nossa região, tantas oportunidades, e às vezes a gente não tem consciência disso. Então, a implantação da educação empreendedora é para fazer com que esses pilares da educação realmente façam sentido dentro da prática pedagógica. Após o curso de empreendedorismo oferecido pelo SEBRAE, os professores estão realizando a primeira feira do empreendedor aqui na Escola Municipal Professor Balena. Aqui nesse espaço há uma apresentação de um projeto do curso? Isso. O curso tem a parte teórica e a parte prática, e hoje é a culminância. Essa culminância é um trabalho que os professores desenvolveram a partir do curso, que eles teriam que montar uma empresa com todo um plano de negócio. E hoje, diríamos assim, a abertura da empresa com a venda do produto que elas escolheram. As empresas dos professores que estão aqui foram baseadas em questões sociais e culturais aqui de São Gotardo? Bom, a proposta, o tema que o SEBRAE trouxe para São Gotardo, depois de estudar o nosso município, foi o agronegócio. Então, a proposta para os professores foi que eles criassem uma empresa com o tema agronegócios, linkado à nossa cultura, porque nós temos uma cultura muito diversificada. Então, tem gente, tem vários tipos de comida aqui, vários empreendimentos. Então, foi bem aberto, mas a partir desse tema, agronegócios. Estou vendo também que eles estão soltando os brindes. Como funciona isso? Porque, dentre as propostas de implementar uma empresa, existe o marketing. Então, são formas de marketing que elas desenvolveram. Cada empresa também produziu a sua propaganda. E o ateliê Gelé Picante mostra para a gente a chamada para o seu consumidor. Às vezes, olhamos para longe e o perto esquecemos. Olhamos a grama do vizinho e esquecemos do nosso cantinho. Pensando nessa possibilidade, percebe-se a oportunidade. Com as frutas dessa terra, criar variados sabores. Só falta investimento para dar o encaminhamento. E daí, com muito trabalho, vira só lucro e orgulho. A picância da pimenta, juntamente com frutas frescas, no mercado estratégico, sabor e cor dão o tom. Viva essa emoção no ateliê Geléias Picantes, refinando paladares com sabores da nossa terra. No meio dessa fartura, isso será uma aventura. Pois valorizar nossas culturas tem que ser nossa cultura. Venha conhecer nossos sabores. Os professores tiveram poucas horas para colocarem em prática a teoria apresentada no curso. Cada empresa produziu o plano de negócio, escolheu o nome e os produtos que seriam ofertados. E, claro, confeccionaram os produtos que foram expostos na feira. Denise, o que é o projeto de vocês? Bom, o nosso projeto é de um ateliê de geléias picantes. Nós estamos na região de São Gotardo, uma variedade enorme de frutas. E nós aproveitaríamos esse frescor e aproveitaríamos as geléias. Então, hoje nós temos geléias de maçã, de morango e de abacaxi. Um sabor levemente picante. E o diferencial do nosso ateliê é a produção própria. A geléia fresca, de acordo com as cultas da época. Vocês me falaram que tiveram poucas horas para a produção inteira da empresa, certo? Sim. A criação dessa empresa foi em tempo curtíssimo. Porque nós recebemos a proposta ontem, às três horas da tarde. E daí nós escolhemos o produto, o nome do negócio, selecionamos o material, fizemos a logomarca, tudo. E estamos aqui na feira terminando as vendas. Porque nosso produto foi sucesso e já está acabando. Eliana, o que é a empresa de vocês? A nossa empresa é um empório. Então, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Para todos os gostos. Desde a cachaça ao sukiak. E para agradar todo mundo. Como que foi a produção de tudo isso? Bom, nós nos reunimos ontem, depois que a gente saiu do curso, para montar o quadro, o modelo de negócios. O que? Para a gente pensar no público. Então, nós pensamos em agradar todos os públicos. Então, nós trabalhamos ontem, durante a noite, até umas nove horas, na confecção das coisas, para picar as verduras para o sukiak, para ficar tudo fresquinho e ser cozido aqui na hora. A recepção e venda está sendo boa? Sim. Acho que nós esperávamos um público mais eclético. Porque, assim, como vem muitos alunos das escolas, então nós vendemos de tudo um pouquinho. Como a gente fez um empório com várias qualidades de produto, nós podemos agradar a várias pessoas. Você pode mostrar para a gente quais são os produtos? Bom, alguns já acabaram. Então, nós temos a cachaça de bolso. Ela tinha em dois sabores, que era a de uva e a de rapadura envelhecida. E também tinha de dois litros, para quem quisesse levar. Essa já está reservada. A gente tinha também o suco natural, o pão de queijo com patê e o sukiak. Vendemos o pão de queijo com almôndegas também. Vendemos o pão de queijo com mais e o supo natural. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?